Fala aí Platina, você tá bom? Bem começando aqui mais um vídeo de Projetivo, tropa. Lembrando que tá começando o servidorzinho aqui junto com o Mini 15BR, tropa. Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo, tá bom? Ele vai postar os vídeos desse servidor aqui também, tropa. Então se você quer ver os vídeos em outra visão, né tropa, de outro personagem, corre lá pra assistir o canal dele, bem. Lembrando que vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Bom Platinovski, a gente tá começando o servidorzinho agora, tropa. O que eu vou fazer? A primeira coisa que Platinovski vai fazer é salar verde, né bem? Tentar pegar uma arma aí, tropa, o mais rápido possível. Lembrando que a Thompson agora, tropa, você não precisa mais de corpo de rifle, tá? De corpo de metrador pra você fazer ela. Então, opa! Vai cair do lugar errado, tropa. É do outro lado. É aqui, ó. Nessa escada aqui, bem. Aqui pega o cartãozinho ver, tropa. Lembrando que vou trazer um tutorialzinho pra iniciante pra vocês aí, tá bom? Então, o Minikings BR também, tropa, vai trazer uma série de iniciantes do começo ao fim, tá bom, tropa? Então vai ser uma coisa bem legal mesmo. A gente combinou de jogar também DayZ, tropa. Então já se inscreve no canal aí pra você que é fã de DayZ também, né, Platinovski? É isso mesmo, Platinovski. A gente vai trazer uma série de DayZ do começo ao fim, tá bom? Vai ser uma série bem legal aí, tropa. A gente vai jogar em duo. Então vai ser uma coisa bem legal, tá bom? Então é pra vocês que estavam pedindo. Ah, vou fazer virar. Ah, noivo aqui, bem. Tome, Tome, Tramontina, bem. Tome, Tramontina, tome. Mais uma e tome paulada e morreu igual bosta. Platinovski, topa. Opa, veio o Ember, bem boa. Vou pegar Emberzinho. Opa, já corda também, tropa. Lembrando que tem que pegar o máximo de corda possível também. Jogar em duo, tropa, dá um pouquinho mais de animação, né, tropa. O Evo é bom você jogar sempre em dupla, tropa. No mínimo em dupla, em dupla. Meu Deus do céu, Platinovski. No mínimo em dupla, tá, galera? Jogar solo aqui é meio complicado, tropa. Um jogo meio... Você fica... É um jogo, um mapa muito grande, tropa. Você acaba ficando meio que num deserto aqui, né, tropa. Um mapa muito grande mesmo. E é uma coisa muito legal, né, tropa. Obviamente um jogo muito bom. Tá em desenvolvimento ainda. E... Opa, veio roupinha de ferro já, tropa. Quer dizer... Opa! Dinamite, tropa. Boa, Platina. Muito obrigado pelo que tamo junto a nós. Vamos lá fazer a sala amarela agora. O Mine King já tá fazendo a Thompson lá, tropa. Então a gente já vai armado. E com arma na mão é Platino no chão, né, tropa. Não tem jeito, Platinovski. Chegamos aqui já, galera, pra fazer a arma amarela, ó. Eu acabei de ver um... O Sniper, tropa. Tava atirando pra cá. Bem na hora que eu matei o Sniper, o Sniper deu um tiro pro lado de cá, tropa. Eu acabei vendo que ele matou o Platinovski aqui, ó. Tava até com o Ember na mochila, coitado do Platinovski. Platin! Olha, Sniper. Boa! Tomara que tenha 4x, né? Facão. Meu Deus do céu. Olha ali, ó. Platin! Liberada, 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 liberada. Tava atirando. Chuva de 30, morreu igual bosta. Tinha respeito, Alfa, bem. Muito obrigado pelo loot, bem. Tamo junto, nóis. Oxi, ele saiu andando gatinha. Vou deixar ele pra lá. Provavelmente já ficou com o tempo de cama ou já usou aquele negócio de nascer perna, né, tropa? Bom, vamos fazer aqui o mais rápido possível, galera. Essa salinha amarela, a gente tem que pegar a arma boa. Apesar de estar no primeiro servidor, tropa. A gente tá conseguindo pegar bastante loot bom. Opa, tem bastante guarda ali. Primeira senha 1, beleza. Boa. Tropa, vou trazer uma dica de iniciante. Dica não, tropa. Vou trazer uma série de iniciante pra vocês aqui, tá bom? Do começo até o fim. Desde quando você faz pra entrar no seu... Opa, acelera! Deixa eu matar logo esse guardinha ali. Liberada, 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 morreu igual bosta. Tem outro ali. Aquele outro é mais espertinho, tropa. Ai, guardinha! Liberada, liberada, morreu igual bosta. Valeu. Tamo junto, nóis. Tchau, obrigado, bem. É, lembrando, galera, que eu vou trazer uma série pra vocês desde como baixa o jogo, tá? Tem muita gente nova, tropa, chegando aí no canal, tá? Querem saber como que faz pra baixar o jogo, como que faz pra jogar, como que joga, como que chama os amigos, bem? Platin... Opa! Acelera, liberada, liberada, morreu igual bosta. Boa. Nossa senhora, tanto de guardinha aqui, tropa. Liberada, liberada, liberada. Boa. Recarrega, liberada. Morreu. Falta... Aquele lá é um pouquinho mais esperto, tropa. Ele é um pouquinho mais difícil de matar. Liberada, liberada, morreu igual bosta. Falta um aí. Opa, tem dois. Boa! Bom que ele dropasse loot bom, né, tropa? Dropasse um lootzinho melhorzinho e aí ficava mais top ainda. Beleza, vamos fazer essa linha amarela aqui já então, tropa? Ver se a gente pega alguma arma boa, alguma C4. Se pegar C4 já estamos feitos, né, tropa? Ainda não tem radiação aqui no jogo, tá, galera? O jogo ainda tá sendo em construção, tá em teste beta ainda, né? Então... Opa! Ó, AKM! Caraca, tropa! Acabem! Tropa, literalmente a melhor sala de cartão que eu já fiz no início do servidor. E eu nem sabia que podia vir AK no começo do servidor, tropa. Já estranhei vir duas dinamites na sala verde, tropa. O Mine King disse que já vinha, tropa, esse negócio de dinamite, né, no caso, na sala verde. No meu caso eu nunca peguei, tropa. Então pra mim foi uma surpresa gigantesca, bem. Meu amigo João Canabrava, vamos, boa tropa. Tem que pegar o gabinete lá também. O Mine King já pegou todos os códigos. E aí ele já tá lá me esperando pra gente... Opa! Deixa eu liberar dano, liberar dano, liberar dano. Ah, seu gordão safado, liberar dano. Tá com fome? Então come chumbo, platinho, desgraçado. Não é pra você aprender, gordão, sem vergonha. Precisa aprender, né, bem? Que não pode ver o alfa, já vem correndo pra comer. Opa! Platinho! Finos, senhores! Finos, senhores! E comenta aí no vídeo pra gente, noves, que o que você acha dessa série aí do alfa e o manequins, tropa? De Deysi, bem. O que vocês acham, tropa, dessa série aí, bem? Você tava esperando, né? Platinho, eu sei se você queria ver o alfa jogando Deysi, né? E agora eu vou jogar em Doom, tropa. E mais, né, bem? Agora eu vou aprender como é que joga, né, tropa? Porque o manequins já jogou o Deysi, ele sabe como é que joga, né, tropa? Eu não faço nem ideia. Como vocês sabem, eu comprei o jogo, gravei o primeiro vídeo. Deixa eu fazer logo aquela noiva ali também, tropa. Tirar um pouco de dano dela. Depois você desce lá embaixo, ó. Liberar dano. Errei, errei. Opa, acertei. Vem, sua doida, venha. Tá com fome? Então vem comer chumbo. Toma, tomou chumbo de 32, bem. Mais 21, chumbo de 21. Vamos lá pra baixo agora, tropa. Então, Platinho, a gente vai começar a jogar Deysi, igual. A tropa sempre que tive vontade de jogar, é só nunca sub jogar, né, tropa? Nunca soube. Nunca soube. Sub é de inscrito, né? Falando isso, se você é inscrito no canal, Platinho, se você não é inscrito, bem, se inscreve no canal. Ativa o sininho, Platinho, ó. O gordão ali, ó, tá com fome? Então come chumbo, Platinho, desgraçado. Tome chumbo. Ó, a noiva aqui, ó. Agora eu tô de acarra, rapaz. Agora você nem respeita, sua noiva safada. Você não vai casar com mim, não. Você vai casar lá com mim. E ele quer casar bem, Platinho. Ó, sua noiva aqui, bem. Não, o mini também, eu acho que ele é um signo, né, tropa. Ele também não vai querer casar com essa noiva aí, né? É uma noiva que ela quer te agredir, né, Platinho. É uma noiva que não quer... Enfim. É, falou de noiva e já vem correndo, ó. Platinho. Essa noiva aqui não é pra você, Platinho, ó, vez aqui. Tenho certeza que, né, você merece coisa melhor, né, Platinho, ó. Porque essa aqui é meio esquisita, viu? Ela quer agredir. Bom, galera, o mini falou que tem um airdrop que perde a nossa base, tropa. A gente nem sabia desse drop aqui, tropa. O drop eu acho que já tá quase abrindo e a gente foi descobrir ele agora. Na verdade, o mini que viu ele aqui, tropa, a gente nem sabia que tinha um drop aqui perto da nossa base. A gente já veio correndo aqui. Já tem dois platinhos lá, ó. Opa, apertei o botão errado aqui. Ele é bom dar na flecha, tropa. É, platinho! Ah, bamba! Cuidado que explode, viu? Tê, 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 liberadano tomou chute. Dez, meu Deus do céu, mata o cavalo, ó, acerta o play, pelo amor de Deus. O cavalo não tem nada a ver com essa guerra, bem. Não é, Platinho, liberadano, não. Corre, linha reta, você vai morrer igual a bosta. Ai, né, lute! Moço! Moço, tem dó de mim, moço? Não pega meu lute, não! Platinho. Era uma vez seu lute, Platinho. Liberadano, liberadano, tem o outro ali. Ainda já tinha até esquecido dele. Tava achando que vai ajudar uma missa. Não vai ajudar, não, Platinho. Acho que o Alpha tá aqui, bem, corre, bem. Não adianta vai correr, não, Platinho. Agora já era. Se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. Liberadano tomou chuva de dez. Errei muito o tiro agora. Cortou pra esquerda, foi pra direita. Liberadano, morreu com a bosta. Platinho respeitou o Alpha, bem. Muito obrigado, Peluche. Tamo junto a nós. Farmou pro Alpha? Escravo de Jó. Farmava pro Caxandó. Valeu, Platinho. Muito obrigado, Peluche. Muito obrigado. Tamo junto a nós, bem. Galera, olha só. Enquanto a gente tava focando esses players aqui, tropa, alguém peladinho, tropa, que eu falo, os pelados vão dominar o jogo de sobrevivência, tropa. Vão dominar tudo. Enquanto a gente vem aqui, tropa, trocar PVP com os Platinose, a gente piscou o olho, alguém passou lá correndo pelado, pegou o drop, deixou só o Ember no chão. Pra gente pensar que o drop ainda tava aqui. Enganou, não é bonitinho, né, tropa? Pelo menos ficamos com o Ember ainda, né? Pelo menos isso. E o luxo dos escravos ali, né, tropa? Obviamente. Bom, galera, a gente já tá preparado aqui, já vamos começar a sair pra raidar, tropa. Já prendemos a bomba, já temos com 35 dinamite aqui. Deixa eu ver, eu tô com 15, ele tá com 12. É, estamos quase 35 aqui, tropa. Enfim, vamos começar o nosso raid agora. Tem um vizinho perto de nós aqui, tá com a base de madeira ainda, mas ele tava farmando bastante, tropa. Eu acredito até que seja aqueles caras que estavam no drop. A gente vai correr pra ali, né, bem? Ver o que a gente consegue fazer nessa base aqui. Como vocês viram, né, tropa? O mapa do Projetivo é muito grande, tropa. É gigantesco. Porém, esse tamanho todo... Ah, bamba! Porém, tropa, esse tamanho todo não impediu do Platina querer fazer a base dele. Libera dano, libera dano, quebra tudo, bem. Esse tamanho de mapa, tropa, não impediu do Platina. Louco, tropa, maluco, querer fazer a base perto da minha. Então, ó, o baúzinho escondido aqui, ó. Boa, minha N, venha ver aqui, bem. Ó o baúzinho escondido. Será que é o ouro, tropa? Será? Comenta no vídeo aí, bem. Para o vídeo e comenta, Platinosa. Não vai esperar quebrar o baú pra depois comentar, viu? Aí não vale. Você acha que tem loot aqui, Platinosa? Vamos ver? Ih! Platina desgraçada. Eu sei muito bem que você não parou o vídeo. Você esperou. Opa, tem cara ali fora. Aí, Platinosa, ele rebenta ele. Faz o corpite dele e vira a peneira. Quer dizer, corpite não, né? Esse chassi de grito que ele chama de corpo. Platina, vamos fazer a academia. Bem, está muito magrela, Platinosa. Olha, vez aqui. Parece um palito de dente. Apesar que eu sou meio magrela também, né, tropa? Agora deu uma engordadinha, né? Bem magrelinha, tropa. De frente parece estar de lado. De lado parece estar de frente. É um trem bem esquisito, né? Mas, enfim. Chassi de grito, tropa. Já viu falar em chassi de grito? E tem gente que ainda chama isso de corpo, né, tropa? Mas não é um corpo. É um chassi de grito. Abamba! Abamba! Já que explode. Ih, tem mais uma porta ainda, tropa. Vai fazendo agaçar nosso loot todo. Não é possível. Mas vamos raidar. Já valeu a pena, tropa. Pegamos bastante loot. Abamba! Pegamos um lootzinho bom. Ixi, mais uma porta ainda. Vai quebrar. Aqui não precisa quebrar. Vai quebrar na bomba. Vamos raidar aqui também, tropa. Abamba! Opa! Mais um baúzinho escondido. Chega aqui, mine. Vamos ver. Ixi! É, tropa. Esse platinho desgraçado enganou um nó bonito, viu? Um baú em cada parede. Tudo escondido. Achando que vai... Meu Deus do céu. Você não vai escapar do raid, Platinovist? Aqui o loot é fácil demais de conseguir, Platinovist. Você vai tomar raid do mesmo jeito. A melhor coisa que você faz. Faz uma base gigantesca. Tropa, eu vou trazer uma dica pra vocês. Parar de ficar tomando raid e perder loot no servidor aqui no Projetivo. Parar de tomar raid não, né? Que isso é impossível. Olha que top, galera. É que ficou esse negócio do cavalo. Ficou muito realista, tropa. Muito legal mesmo. Bom, galera. Vou levar esse loot pra base. Vamos raidar uma outra base ali agora. Chegamos aqui na outra base já, Platinovist. Outro vizinho nosso também, galera. Esse aqui tá mais perto do que a outra base ainda. E esse aqui já tá de pedra, né? Também farmador, tropa. Outro platinho escravo de jovem. Vai farmar pro alvo. Quer dizer, já farmou, né? Abamba! 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 Dá que explode, viu? Mais uma. Poxa, faltou um ainda. Boa, agora foi. Colocar a escadinha, vambora. Caraca, tropa. Achei que aqui era o fundo... Bom, é o fundo da base, mas achei que o luxo ia tá aqui, né? Dois baús aqui já. Bom, acho que nós vamos ter que raidar a parte de cima. Só vai faltar a bomba aqui, tropa. Abamba! Corre mais, vai explodir, bem. Boa! Ai, caramba, mais duas portas. Ih, tropa, e agora, hein? Pra onde é que nós vai? Abamba! Boa, quebrou-se. Ballzinho escondido. Quebrar tudo na bala mesmo, vou nem usar facão. Beleza. Minha arma tá novinha, a outra já tá quase quebrando. Vamos ver que veio de loot. Opa, corda. Uma, duas cordas. Boa! As minhas bombas já acabou, a do Marlin também parece que só tem três. Dá pra quebrar mais uma porta. Ah, não, ó. Ó, nós tem três bombas, tropa. Duas cordas. Dá pra fazer cinco bombas. Dá pra raidar mais uma porta. Bom, tropa, boa. Top demais. O platino tá patrocinando o próprio... Opa, mais uma. Mais duas cordas. Vamos fazer mais sete bombas agora. Esse aí, galera. O Miner agora vai ficar aqui dando cobertura na base, tropa. E aí, enquanto isso, eu vou lá na base. É... Aí, ó. Sobrou três bombas só de todas que nós tínhamos. Então, eu vou lá na base agora fazer mais o resto das bombas, tropa. E vou voltar aqui, enquanto isso, ele fica dando cobertura pro cara não chegar ali e construir a base, né, tropa. Não restaurar a base. Bom, tropa. Já abortando aqui, ó. Como eu falei pra vocês, eu vou fazer mais sete bombas. Mais uma bomba dá pra raidar mais uma porta, né, tropa. Eu espero que a gente consiga acertar a porta certa, né, galera. A gente vai tentar raidar essa de cima aqui. Vamos tentar, não. Vamos raidar essa de cima. Ah, bamba! Beleza. Acertei, acertei. Ah, tropa. Bom, mas tem mais dois baúzinhos. É, galera. Errei no tiro dessa vez, viu? Opa! Olha aí, tropa. Três cordas. Faltou mais uma. Cadê a corda? Aqui, ó. Mais duas. Vamos raidar mais uma porta. Voltar na base de novo, levar esse loot. Fabricar mais duas bombas. E vamos voltar aqui, tropa. Vamos raidar mais uma porta. Fica aí, menino. Eu já aborto, bem. Acho que agora vamos raidar essa de baixo aqui, tropa, ó. Não vou nem colocar a bomba agora, não. Vou lá fabricar primeiro, porque senão a base restaura e eu acabo perdendo as bombas. Beleza, tropa. Já abortando aqui de novo, ó. Deu fazer mais duas bombas. Vamos raidar mais uma porta, tropa. Estamos raidando a base conforme nós vamos achando o loot, né. Conforme nós vamos achando corda, vamos raidando. Mas aqui vai ter outra porta. Se nós não acharmos outra corda aqui, nós estamos lascados. Ah, bamba! Jack explode. Boa. Ah, é um oco. Ah, mas tem outra porta de qualquer jeito. Meu Deus do céu. Não é possível, tropa. É uma base de iniciantes aqui, galera. Opa! Mais três... Galera, olha isso. Tem mais uma bomba e acabamos de achar mais três cordas. Ou seja, é quatro bombas para poder... Quatro dinamites, tá, tropa? Para quem não sabe, são quatro dinamites por cada porta de ferro. A gente só tinha uma bomba. E agora, mais uma vez, três cordas. Ou seja, mais quatro bombas. Vou lá na base de novo, levar esse loot e fazer mais três bombas. Vamos voltar aqui e vamos raidar mais uma porta, tropa. Eu acho que vai dar para a gente terminar de raidar a base inteira, galera. Só pegando o loot da própria base. Meu amigo, João Canabrava. Isso que já deu quatro viagens de loot, viu, tropa? Três viagens de loot. E full, viu, tropa? Eu não estou indo para a base com a mochila vazia, não. Beleza? Ah, bamba! Ah, bamba! Boa, opa, parece que aqui é o loot. Ah, Gabi Nelson, boa! Ó, o Mining acertou, tropa. Dessa vez, o Mining foi melhor do que o Alpha. Bem, bem melhor, viu, tropa? Porque ele já tinha falado. Será que o loot não está aí embaixo? Eu não falei nada. Vai estar na parte de cima. Eu jurava que estaria na parte de cima, tropa. Eu achei que na parte de baixo estaria só... Questão de... Forge, essas coisas assim, ó. Agora tem mais... Ó, uma corda só. Mas agora terminando de chegar no loot, né, tropa? Já não importa muito. Agora tem que farmar de novo para raidar mais. Bom, galera, muito top, tropa. Muito top mesmo. Galera, lembrando vocês, tá? Porque quem não é inscrito no canal, já se inscreve. Como falei para vocês, deixa o canal dele aqui na descrição do vídeo também. Corre lá e se inscreve. E logo, logo a gente começa a trazer uma série de Dezir para vocês, tá bom? E o vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Valeu e tchau. Obrigado. Fui!